Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Deve ser difícil para a imprensa fora da temporada. É, e sem futebol para comentar, eles arranjam as histórias mais loucas. Pois é, nem me fala. Bom, eles não precisam esperar muito. A Superliga já já vai entrar em ação. Super Strikers. De quem é a ilha? Versão Brasileira, DPN Santos. E o que é que vocês fizeram nas férias? Eu trabalhei no meu disco novo. Ah, eu joguei futebol. Fora da temporada? No sofá. Ah, vocês não vão acreditar no que eu fiz. Minhas férias foram demais. Surfando. Ah, é. Isso aí é tudo muito bacana, mas não chega nem perto do tour pelos castelos da Bavária. Oh, eu aprendi tanta coisa interessante. Ih, vocês sabiam que o Rei Ludovico II tinha uma perna de pau? Mas não é para confundir com o Ludovico IV, que tinha um braço de pau. Teve também o Rei Gunter, que tinha um joelho de papel machê. Está na hora de deixar as férias para trás, gente. Viu, Klaus? Aham. Ganhar o título da Liga é uma coisa, mas mantê-lo vai ser muito, muito difícil. Preparem-se para um treinamento intensivo agora na pré-temporada. Por favor, só mais uma palavra, minha. Só mais uma pergunta. E aí, alguma pergunta? Tenho sim. É verdade que você joga o sapato nos jogadores quando fica zancado? Ah, isso é ridículo. O time não vai estar pronto para a temporada com tanta distração. Pode ser melhor a gente se afastar e passar o resto da pré-temporada em outro lugar. Teria que ser um lugar totalmente isolado. E mesmo assim, um lugar bem interessante. Hum, acho que eu conheço o lugar perfeito. E ele se chama... Tenho que confessar, é ótimo ficar longe da mídia. É, chega de câmeras na gente 24 horas por dia. Hum, do que é que vocês estão falando? Certeza que o lugar é bom mesmo, Rasta Mágico? Pode acreditar, professor. Lá tem instalações super modernas, dois campos perfeitos e o mais importante... Privacidade total. É o lugar perfeito para os treinos pré-temporada. Boas notícias, gente! Levei um tempo, mas consegui encontrar o guia oficial da Ilha Miento! Ah, bicho de ano, que marão! Ah, que marão! Vocês sabiam que a Ilha tem mais de 500 espécies de plantas e animais? Oh, como o pássaro, quando? A Ilha tem fauna e flora extremamente diversificada. E aí, o time todo ia dançar. Inclusive, uma flor extremamente rara e... Super strikers? Invincible United. O que estão fazendo aqui? Vou adivinhar. O lugar perfeito para o treino da pré-temporada. Perfeito até demais! Nós temos campos de futebol em lados opostos da Ilha. E eu não pensei que fosse problema. Você com certeza não é torcedora da Superliga. Eu fiz a reserva aqui especificamente pela privacidade. Um dos dois tem que ir embora. Mas como a gente decide quem fica? Eu tenho uma ideia. Por que a gente não disputa na bola? Então nem todos os rumores eram invenção. Você deixou ele voltar? Na última vez que eu vi o Duma jogar, ele foi expulso e comeu o cartão vermelho. O Duma pode ser um cara, digamos, um pouco tosco. Mas ele é forte e implacável. O Capitão Perfeito. A gente tem definições muito diferentes do Capitão Perfeito. Bem-vindo de volta à Superliga, mano. É muito bom estar de volta. O que você me diz, Rasta Mágico? Quem ganhar fica e quem perde vai chorar em casa. Mas no campo de quem a gente vai jogar? É, de quem eu mando de campo? Vai ser! Já que o lugar é todo só nosso, por que a gente não joga pela ilha toda? Tá fechado. Eu sei que não dava pra ceder simplesmente pro Naiter, mas jogar pela ilha toda? O que você tem na cabeça? A gente não veio até esse fim de mundo pra você jogar futebol, Cross! Exige preparo físico, estratégia e trabalho de equipe. Tudo o que a gente precisa trabalhar pra próxima temporada. E, se a gente ganhar, vamos ter uma vantagem psicológica sobre os Superstrikas antes da temporada sequer começar. Trabalhando em equipe, jogando o melhor possível, seremos invencíveis. Além disso, eu tenho um plano que vai garantir a nossa vitória. E, se vocês vierem por aqui, vão ver a Praça Histórica, o Poço Histórico, a Oficina Histórica do Ferrero, esse tijolo histórico. Vocês sabiam? Klaus! Cara, já chega de factoides. Tá bom. Eu também não queria mesmo contar pra vocês esses fatos super interessantes. A gente já pode começar, então? A gente faz gol aqui no Campo Norte e vocês no Campo Sul. E como a gente sabe qual lado é qual? Bom, vocês sabiam que tem uma flor na ilha que... Não precisa se preocupar, Rasta Mágico. Um verdadeiro capitão está preparado pra tudo. Golfe? E por que não? Conhecem as regras, Cavaleiros? Ah, quais são as regras? Não tem regra. Mas eu tenho um conselho pra você, Rasta. Não tira o olho da bola. Klaus! Pega ele ali no poço! United! Vamos pra cima dele! Tem muita gente aqui. A gente tem que sair da praça. El Matador, corta a luz! Deixa comigo, capitão. Tio Canhota, carrinho! Tranquilo, bicho! Shake, subeco! Saquei, Rasta! Agora! 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 Muito boa, capitão! Muito boa, capitão! Tá cedo demais pra comemorar, mano. Ainda tem muito chão pela frente. Não tem, não! Parece que vocês estão num beco sem saída, Super Strikers! Vocês vão dizer alguma coisa um pro outro? Qualquer coisa! Vai ser um longo dia. Cara, tô acostumado com situações apertadas no campo. Mas nada como isso. É, esse é um jogo totalmente diferente, mano. E a gente também tem que pensar diferente. A gente tem que usar o ambiente. Pra cima dele! Essa vai pra você, James! Você tá sem sorte, Shakes! Shakes! Ainda bem que você tá dominando a situação! Bom, o que tá em jogo é uma boa bolada! Bate logo nessa bola! Bate logo nessa bola! Olha a frente! É isso aí, folks! Vamos! Boa bola, senhor! Boa bola! Boa bola! Boa bola, Super Strikers! Boa bola! Boa bola, pessoal! Boa bola! Aqui, quem? É isso aí, velho! É! Vamos lá! Às vezes, o próprio capitão tem que resolver tudo. É isso aí, galera. A gente quase atravessou a ilha. No chão! Ai! Tá ardendo! Isso sim que é usar o ambiente, não é não, Rasta? Desiste, Scar. Você não corre mais do que eu. E nem preciso. A gente se vê no campo, trouxa. 127. 128. 120. 130. 131. Quer saber? Vocês jogam sujo. Bicho! Claro que o United está bem neste jogo. Ah, é. É porque não tem regras. É. Eu é que o digo. O que a gente vai fazer, capitão? Esse vale-tudo maluco é vantagem pro United. Então vamos explorar os nossos pontos fortes. Não é porque não estamos num campo que não precisamos de uma estratégia. Vamos lá. Vamos mostrar pro United por que é que nós somos os campeões. Um, dois, três. Surprestas! Primeiro, a gente precisa do elemento surpresa. E de um daqueles desarmes perfeitos do muralha. depois, o Joe Canhota vai usar seus cruzamentos precisos pra passar pelo mato. E o Shakes finaliza a movimentação com seus dribles no gramado. Ah! Olha o canetão! Porra lá, gente! Porra lá, porra lá! Corre! Que isso? Capitão! O Rasta Mágico tá te fazendo passar vergonha! Não esquenta. Eles estão indo exatamente pra onde eu quero. Oh, pessoal! Cadê o United? Mas eles vinham logo atrás. Relaxa aí, capitão. Eles devem ter desistido. Eles foram fazer as malas pra voltar pra casa. Talvez. É esta aqui? A flor de que eu tava falando. Vocês sabiam que ela está sempre virada? Klaus! A gente não tem tempo pra essas informações chatas sobre as flores. Espera aí, gente. O que foi que você disse, Klaus? Esta flor tá sempre virada pro norte? Se tem uma coisa que eu aprendi sobre ser capitão, é sempre ouvir o seu time. Por favor, alguém diz alguma coisa, faz alguma coisa, qualquer coisa. não, 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 não. Vamos lá, galera. Falta pouco. Peraí, o que vocês estão fazendo aqui? Eles caíram direitinho na armadilha. Rasta, 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 rasta. Um bom capitão tem sempre um plano. A bússola. É isso mesmo. A gente manipulou. Invertemos o norte e o sul. Vocês trouxeram a bola até o seu próprio gol. Cheque. Muito esperto, Duma. Mas, você esqueceu o seu próprio conselho. Ah, é verdade? E que conselho é esse? Nunca tire seus olhos da bola. Onde é que ela tá? Eu não preciso de bússola pra saber onde é o norte. É, e a bola tá a caminho do seu gol. Agora, essa ilha é nossa. Cheque mate. Squash? Eu topo. Que jeito de liderar o time, hein, Duma? É, de volta pra casa. Ei, vocês sabiam que foi nessa ilha que a gente deu uma surra em vocês? Vocês não vão nem se despedir? Por favor, só um até logo. É fácil. Até logo. Viu? Vocês tão fazendo isso só pra mexer comigo, não é mesmo? Parabéns, Rasta. Parabéns, Rasta. Enfrentar o United realmente motivou vocês. Mas, ainda temos uma longa temporada pela frente. É, o verdadeiro desafio tá só começando. Duma! Aqui, aqui! Duma! Duma! São o enojo, por favor! Por favor! Aqui, o Junto, por favor! Com uma pergunta. Duma, como é ser capitão do Invincible United novamente? Sem comentários. E onde vocês estiveram nos últimos dias? Sem comentários. É verdade que passaram por experimentos num laboratório secreto do governo? Sem comentários. Ou que colocaram cirurgicamente pés robóticos em você? Querem saber onde a gente tava mesmo? Jogando um torneio de futebol cross contra os super strikers numa ilha, tá bom? Ai, cara, você acha mesmo que a gente vai acreditar nisso? Acha que vamos acreditar nessa bobagem? Vocês devem achar que somos muito ingênuos, não? Aí, você tá lá em alto mar, nenhuma terra à vista. Atrás de você, a Mondokahuna, a maior e mais radical das ondas. Você faz o quê? Emba, até os braços queimarem. E aí? Um, dois, três, sobe! E aí, você vai almoçar. Ah, cara, qual é? Você acabou de estragar a minha cena. Do seu reality falso de sobrevivência? Não é falso, não. É um vídeo de teste. Pra ter a minha própria série, eu tenho que mostrar pros produtores que eu tô preparado pra fazer o programa. E falando em estar preparado, o rango tá pronto. Oh, legal, churrasco! Que beleza. Hum, tem uma tempestade de neve a caminho da Fortaleza. Vamos sair cedo pra fazer um treinamento no frio extremo. Então vai ser contra o tanque? No estádio da Fortaleza. Bem no meio da tempestade do século. O que é que você faz? Super Strikers. Aperto gelado. Versão brasileira. DPN Santos. Divisão Tática. Eu quero o relatório. Os escavadores estão trabalhando dobrado, coronel. A expectativa é de encontrar nos próximos minutos. Yanai, vocês estão escavando há mais de três semanas. Por que acha que vão encontrar agora? Capitão Uber, senhor. Usei a probabilidade estatística para concluir que quanto mais tempo a gente procurar, maior a chance de encontrar o artefato. O que foi? Eu encontrei... Fala mais alto. Eu encontrei... Primeiro dia. Estamos a caminho dos Alpes e teremos que usar técnicas de sobrevivência avançadas. Ah, é, é, é. Tipo, como a gente vai sobreviver a esses assentos que nem reclinam direito? Hã? O que? O tanque? Mas o que eles estão fazendo aqui? Dime minhas saudações. Oi, instrutor. Oi, instrutor. Segundo os meus cálculos, está chegando uma tempestade de neve ciclônica intensificada por ventos catabásicos. Então, em 48 horas, o clima vai estar brutal. Ah, tudo bem. Afinal, estamos nos Alpes. Ah, eu quero dizer que o clima vai chegar a condições extremas. Não, 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 não. Estamos nos Alpes. O tempo vai fechar. O que foi? Eu só estava tentando ajudar. Como o Norschow disse, jogar contra o tanque durante uma mega tempestade requer técnicas avançadas de sobrevivência. E eu sei exatamente onde vamos aprender. Segundo dia, a gente vai se encontrar com um instrutor. O melhor lugar para experimentar as mesmas condições que vamos ter na fortaleza, lá no alto. Que lugar frio, bicho! Isso não é um friozinho qualquer. É muito, muito frio! Se as condições do tempo já estão assim, dá pra imaginar como é que vai ficar quando a tempestade chegar aos Alpes no final de semana? Ai! Shakes! Shakes! O que você está fazendo aí, cara? Regra básica de sobrevivência, irmão. Não se afastar do grupo. Tá, tá, tô indo. Até que enfim, por que demoraram tanto? Uau! É magnífico! Nossa, é muito maior até do que eu poderia imaginar. Com esta descoberta, vamos nos tornar os maiores jogadores de futebol no inverno. Lá, gol, blá! Aê, bem legal! Agora tá quente. Assim tá bem melhor. O novo kit térmico do instrutor deve manter vocês confortáveis no frio. Agora, vou apresentar os seus adversários. As árvores? Os jogadores do tanque são substancialmente maiores que nós. Nossa vantagem será agilidade e velocidade. Ha-ha! É fácil! É só apelar para uma jogada clássica como... Matajiro! Mas... A temperatura gelada e as rajadas de vento deixam o ambiente escorregadio. E... O que é que a gente faz? Vocês vão jogar com travas mais longas nas chuteiras para aumentar a aderência. Manda as travas pra cá, professor. E a varia serhosa e isolame ficatista. Manda as chuteiras e isolaman. Mas a繁craft Гrawalamoááááááááááááá. Eu sinto muito, Tanque. Vocês vão perder, porque são todos uns pernas de pau. Nossa performance sempre mata a pau. Pessoal, todos aqui. Eu acho que errei ligeiramente nos meus cálculos. Parece que, na verdade, a tempestade vai começar bem neste momento. Isso não é legal, gente. Alguém aí tem alguma ideia? Pode perguntar. Eu não vou te perguntar, bicho. Ah, vai, pergunta. De jeito nenhum. Então você quer perguntar? Tá bom, tá bom, tá bom. O que você faz? Precisamos de galhos, de algumas pinhas e de muita determinação. A tempestade chegou cedo. Ótimo. São as condições perfeitas para o treinamento de futebol no inverno. Com as informações que colhemos no... O senhor sabe o quê? A tempestade vai parecer um passeio na praia. Mas esse tempo é o pior que a gente vê por aqui há décadas. Talvez, mas os dados que eu obtive do... São de milhares de anos atrás. São da era glacial. No dia do jogo, vamos congelar os Superstrikers para fora da partida. Terceiro dia. Escavamos um esconderijo de neve para nos proteger das intempéries durante a noite. Com as fortes rajadas de vento, a sensação de frio ficou bem abaixo do congelante. Ah, o Norse. Opa, fala aí, Joe. Valeu por ter salvado a gente, bicho. O que você fez foi um tremendo sucesso. Ah, não foi nada, cara. Mas a gente tem que sair daqui logo se eu quiser colocar o meu programa no ar. É, tá difícil, pessoal. A tempestade não melhora... Ah, tem que complicar! Shakes! Shakes! Ah! 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 Mano, Shakes! Com licença, gente. Você só pode estar brincando, mano. Galera, o nosso amigo está lá embaixo. E o Norse é o único que tem a técnica para ir atrás dele. Que foi? É sério. Na metade do terceiro dia, o seu companheiro cai num buraco no gelo. Você só tem uma corda e inteligência. O que é que você fa... Isso não. Nossa. Ah, ahn? Hum. Hum? Mas o que o Tanque quer com o troglodita congelado? Eu tô louco pra ver. Você já viu? Ah, claro. Você não vai acreditar. É fantástico! Adivinha o que aconteceu? Gol-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara. Vô, doutor! Eu não sei do que você está falando. Deixa disso. Imita ele. Não! Imita, vai! Eu não quero. É uma ordem! Mas é mesmo cara de um fuzinho do outro Atenção Chega de brincadeira Falta só um dia para o jogo contra os Super Strikas A gente está aqui para... É ele? O Thor, acho que o seu tatara tatara tataravô está querendo dizer alguma coisa Ele não é meu tataravô, tá bom? Fica frio, o resgate está chegando, Shakes, meu irmãozinho Intruços, espiões, atrás deles! Você está numa caverna com um troglodita congelado E o tanque está te perseguindo O que é que você faz? Pula! Então, o que a gente faz para escapar desses caras? Ah, montou o carruna A onda gigante? Achei que era a invenção sua Tudo no meu show é real, Shakes Um, dois, três, sobe! E o que você faz agora? Confia em mim? Uber, responda, Uber! O que houve? Não tem sinal de ninguém aqui Certo Voltem para a base, para a próxima fase do nosso treinamento Entendido, Coronel Está bem real para você? Que legal! É de verdade? Que coisa notável! Um espécime praticamente intocado Não, 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 não Intocado não Ele está congelado Ô, instrutor Fala um pouquinho para a gente sobre ele Esse espécime viveu na última era do gelo Quer dizer que estava mais frio que agora? Bem mais frio, João Ganhota Na época o planeta inteiro estava coberto de gelo E o tanque está estudando um cara que sobreviveu a isso Pessoal, não se preocupe Temos nosso kit de inverno Temos as nossas travas Estamos preparados para qualquer coisa que venha do tanque ou do clima Temos que deixamos mais frio que venha do bouro Temos as discos Agora, vamos pôr em campo o melhor time de Inverno. Dia de jogo no geladíssimo Estádio Fortaleza. Não exagera, Brenda. Eu não estou sentindo frio. Tanque contra Superstrikers. Quem é o favorito? O mais importante é saber qual dos times está mais preparado para enfrentar o clima. Surpreendentemente, o Stryker está enfrentando as condições do tempo melhor do que o time da casa. Deixando para trás o tanque aqui na Fortaleza. Legal! Shanks! Manda aqui! El Matador está de olho no gol. Uma abertura fantástica! O time vermelho está bem à vontade nesse clima nada agradável. Nada agradável? Não sei do que você está falando, Brenda. Parece que o Superstrikers está mais preparado do que a gente pensou. Travas especiais. Muito esperto. Tomara que o seu tatara-tatara-tatara-avô ajude. Claro que vai. E ele não é meu tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara. Não se preocupe. Os Superstrikers podem estar mais rápidos agora. Mas logo vão desacelerar com o frio. Vamos avançando no segundo tempo e o clima vai ficando cada vez pior É, um casaco teria sido uma ótima ideia, Mac O Super Striker está pegando bem menos na bola O tanque ataca bem e empata o jogo Qual será a próxima surpresa da partida, Mac? Oh, Mac Quarto dia, a situação piorou consideravelmente Não foi esse o final que eu planejei para o primeiro episódio, Shakes É, a gente está preparado para o frio, mas não para isso Pois é, o jogo está escorregando entre os nossos dedos Hum, quem sabe a gente consegue vencer escorregando Mondokahuna? Mondokahuna Mondokahu o quê? Ah, vocês estão falando demais com o instrutor Só me passa a bola Esse é o momento em que o tanque vai tentar capitalizar o fato de que está jogando em casa O Super Striker está numa situação complicada E o Mac também Sabia que você ia gostar Parece que o Sheik está com seus próprios problemas Vamos ver se o tanque consegue fazer dois a um Fantástica defesa do Grande Boa E ele manda direto para o North Shore O Sheik está escorregando Mas parece que isso é bom Uma jogada desleal do Capitão do Tanque Você está jogando com muita neve E deslizando no meio do campo E sem travas na chuteira O que você faz? Um, dois, três Sobe! Sheik se impõe um ritmo inacreditável É só ele e o goleiro Gol! O Mac, você voltou! Falei que eu sinto frio, Brenda Aí, Sheik! Beleza! É, o professor tinha razão Para ganhar do tanque Tivemos que usar sérias táticas de sobrevivência Devido às circunstâncias Parece apropriado um comportamento Sobre maneira laudatório Ah... Viu? Não sou só eu que não entendo o que ele fala Eu quis dizer que... Vocês arrebentaram em Campo Viva! Você descobriu um cara no gelo Treinou em temperaturas abaixo de zero E ganhou do tanque no estádio Fortaleza E agora? O que você faz? Volta para a ensolarada Strike Island Acende a churrasqueira E assiste ao melhor reality de sobrevivência de todos os tempos Eu sou o North Shore E este é O QUE VOCÊ FAZ? É isso aí, Bobá! Legal! É isso aí, legal! Aê! Diga adeus pro seu Tátara-tátara-tátara-tátara-tá-taravô, Thor Ele não é meu Tátara-tátara-avô E no fim foi uma ideia idiota mesmo É, acho que não dá mesmo pra aprender nada sobre futebol contra o Lodita Divisão Tática se apresentando, senhor Yanain, você identificou o Homem-Chave dos Superstrikers? Os Shakes e o El Matador fazem todos os gols dos Superstrikers Tem razão, Uber, senhor Mas 55% desses gols foram armados por um único jogador Quem? Klaus Parando, Klaus, os gols dos Superstrikers vão minguar E como é que a gente faz isso? Com a última palavra em guerra psicológica Operação Alter Ego Bem-vindos ao Hotel Alpino, rapazes Vocês já sabem com quem vão dividir o quarto Aqui é o Ministério da Defesa Ego Ah, pode crer, põe a gente na ala esquerda Nada disso, ala esquerda Oi, Shakes, sempre companheiros Eu não vou falar isso Olha, vai ser divertido Ah, sempre companheiros Até agora não entendi por que eu tenho que ficar sozinho Porque você nunca ouviu o seu próprio ronco Pois é, ele parece uma Maria Fumaça Não é isso? Chamada às seis e meia da manhã Ainda bem que nenhum de nós dois ronca Não se atrasem Shakes? Shakes? Shakes! Anda, a gente perdeu a hora Shakes, Klaus Acho bom vocês estarem prontos Pronto pra ação, professor Uh, valeu, cara Foi por pouco Sempre companheiros Ah, sempre companheiros Isso, Klaus Manda pra cá Vamos lá Aê, é isso aí Sempre companheiros Nossa, foi muito bom Te cuida aí, Tanque Gostei muito Oi, gente Uma entrevista rápida Mas é claro Se você... É o Matador Shakes, sete gols dos dois nos últimos cinco jogos Qual é o segredo? Olha, eu poderia dizer que o crédito é de todos Mas o crédito é todo meu E um pouquinho do Shakes A gente tá bem Porque o Klaus tá muito bem Alô? Sim? Sim? Sim! Ah, oi É aqui que... Ah, eu sou Klaus Oh, seu Klaus Esperávamos pelo senhor Uh Uh, que legal Ha, ha, ha Klaus, meu querido Você veio Eu sou Vayner Hot Dog O seu diretor Que tal ser o novo super-astro da televisão? Katsman! Uh, uau Puxa, mas por que eu? Como assim, Klaus? Você é atleta Tá no auge da forma Perfeito para ser o Katsman! Faz sentido Além disso, são tão parecidos Heróis por natureza Com fiéis escudeiros fantásticos Cadê os fiéis escudeiros? Uh, uh, uh Apresentando Nosso Dog Boy Oi, cãozinho Dog Boy Ele ainda é engraçado As câmeras já te amam Ah, mas o professor não vai deixar Bom Não contamos se você não contar Katsman! E Dog Boy Olha, Dog Boy É o nosso arqui-inimigo O jogador Mas por que esse nome, Katsman? Porque ele pratica esportes? Não, Dog Boy Porque ele joga coisas na gente Vem comigo! Aú! Uh! Catamu! Legal esse berro de guerra! Corta! É grito de guerra! Grito de guerra! Por que você não decora o texto, Dog Boy? Igual o Klaus! E aí? O que vocês acham? O enredo é fraco A motivação do personagem não convence E não vou nem falar nada do final É, eu concordo plenamente Mas eu quis dizer a experiência com o Klaus Eu não entendi O que é que isso tem a ver com futebol? Eu vou explicar O Katsman e o Dog Boy vão passar o tempo todo no Hotel Alpino Nossa! Isso passa em tudo que é canal Em todo lugar pra onde o Klaus olhar Ele vai se ver O herói He, 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 he Catamu vai estar na boca de todo mundo Aquele cara do Catamu é o melhor ator que eu já vi na minha vida Tá aí Como é que isso vai deter o Klaus? É Isso só vai deixar o Klaus mais confiante Exatamente E Essa falsa sensação de segurança vai deixar o Klaus ambicioso Ele vai começar a acreditar que é herói Que pode fazer qualquer coisa sozinho Eu sou o Catman e tenho um Catplano Não, tudo menos o Catman Misericórdia Tem alguma coisa que você não consegue fazer? O El Matador e o Shakes vão ficar sem o Klaus Para armar a jogada e passar a bola E o sucesso deles vai se acabar Não esquenta, companheiro Já tô acordado Shakes, Klaus? Levantaram? Quase pronto, professor Anda logo, Klaus Esses dentes estão mais que limpos Esse cara nunca vai ter cárie, né não? Rapaziada Aquele Catman parece atleta olímpico E o Dog Boy sabe apanhar direitinho Que maneiro Catman e Dog Boy É tão brega que chega a ser legal É Nas primeiras duas horas eu achei bobo Mas na terceira eu já tava viciado Oh, o professor passou no quarto hoje de manhã Mas eu disfarcei Mas e aí? Onde é que você tava? Eu fui... Eu tava... Correndo, isso Eu fui correr Passa quando quiser, Klaus Do mesmo jeitinho Tem alguma coisa que você não consegue fazer? Qualquer coisa menos o Catman Você é herói por natureza Quando quiser Segue o plano de jogo, Klaus Eu vi uma brecha, professor E eu podia ter marcado Podia e devia Mas não fez Eu vou conseguir Eu sempre consigo Oh, Klaus Tá tudo bem? Você tava muito esquisito no treino Não tem nada errado com a minha atuação, Shanks Olha, eu... Eu vou pra cama cedo Eu vou correr amanhã de manhã de novo Ah, vou com você Não, Shanks Não vai dar Se você vier Quem vai enrolar o professor? Sempre companheiros? Tá Sempre companheiros Beleza, companheiro Vamos descobrir a verdade O Klaus é o Catman Mas... Por que ele não contou? É a última vez que eu coloco esses dois juntos Shanks, Klaus Acho bom vocês estarem prontos Já vamos, professor Já vamos, professor Já vamos, professor Só pessoal autorizado As ordens são rígidas Ah, sou amigo do Klaus Ah, as ordens são ainda mais rígidas Nada de amigos do Klaus Como? Não, 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 não É tranquilo A gente joga no mesmo time Super strikers A ordem mais rígida de todas É nenhum super striker Tá bom, tá bom Nossa Tenho que falar com o Klaus Mas como? Klaus, meu querido Eu tô realmente super empolgado Com o que você tem pra gente hoje Dog boy Tá atrasado? Outra vez Por que você não pode ser como o Catman? Klaus Quer dizer Catman Podemos conversar a sós? Peraí Tem alguma coisa diferente com você Você anda malhando Não anda não Ok? Então todos aos seus lugares Você também, dog boy Ei Deixa eu sair daqui Eu vou perder a hora De novo Suas jogadas estão ficando perigosas, jogador Você não viu nada Já vai se preparando Boa, dog boy Fico te devendo uma torta Catman Oh, Catman Eu sou o Catman E nada pode me deter Toma É isso aí Klaus Essa foi linda Todo mundo viu a maestria do Klaus Fantástico Até mais tarde, gente Tem um jogo pra vencer Klaus, espera A gente tem que conversar Sou eu A vontade, pessoal O Klaus já deixou o estúdio Ótimo trabalho de visão tática Parece que o Klaus Caiu direitinho no seu plano Dog boy O coronel disse à vontade Você já pode tirar a máscara Oh, ahn Sim, mas eu prefiro ficar caracterizado o tempo todo Gostei dele Totalmente dedicado à causa do tanque Dia de jogo no estádio da Fortaleza Foi uma semana de preparo intenso para os dois times Foi uma semana horrível pra mim Hospedada num hotel que só tem um canal de TV Miau, 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 miau Catman Ai, já não aguento mais ouvir essa música Klaus Klaus, onde você estava? Onde eu estava, não importa O que importa é o que eu vou fazer com o tanque E cadê o seu companheiro de quarto? Tô aqui, professor Klaus, preciso falar com você Klaus Klaus Será que El Matador e Shakes vão conseguir manter a média de gols diante do poderoso tanque? Eu sei do Catman e do Dog boy, Klaus E daí, todo mundo conhece o Catman e o Dog boy? O seriado é um tremendo sucesso Não é um seriado de sucesso, Klaus O único lugar que ele passa é no Hotel Alpino Ah, o Shakes tem que começar a correr para espaços abertos e não atrás do Klaus É, jogar fora da posição pode ser uma verdadeira catástrofe para os Super Strikers Você tá certo, apesar dessa máscara ridícula Ha, tá vendo só que dupla dinâmica? Catman e Brentaw Tá, descobriu meu segredo Mas Catman e Dog boy é uma chance de ter uma coisa minha, falou? Mas aí é que tá, Klaus Não é uma coisa sua Aqui, Klaus Eu sou Catman e nada pode me deter Direto nas mãos do mutilador, o tiro foi fraco Mundo esperto, Yan'Nine A Operação Alter Ego é mesmo um sucesso É, é sim, Uber, senhor Mas... Brincadeirinha Klaus, Catman e Dog boy é... Uma experiência esquisita do tanque Ah, vai ver que você tá que nem El Matador Aborrecido porque não tá fazendo gols Que isso, cara? Não, ele tem razão, eu tô aborrecido Tem que acreditar em mim Sempre companheiros? Mãe, na próxima vez devido o quarto com um grande bom Ah, para Eu não ronco tanto assim, vai Ou ronco? O Klaus não me escuta Mas sei de alguém que talvez ele escute Klaus, o que é que você tá fazendo em campo? É, será que dá pra passar a bola? É, deixa disso, Klaus Eu não acredito que o tanque vai interromper a nossa série de vitórias Pessoal, vocês falam como se a gente tivesse perdido Não é assim que os heróis agem Klaus, tem um assunto pra resolver com você Dog boy Adoro o seu seriado Chase? Não, não gosto mais do seu seriado Sem mais delongas, quero apresentar o... Catman Caramba, você é o Catman mesmo? Eu não acredito que a gente não percebeu Deixa eu adivinhar, o professor é o jogador? Gente, Catman é uma enganação montada pelo tanque Ah, o que é? Um programa de televisão Eu tava lá, eu vi o Uber, o VON, todo mundo Tá zoando Ô, bicho Então, no fim, eu não sou perfeito pro papel do Catman Klaus, você é um herói toda vez que a gente joga, mano Klaus, o tanque ficou tão apavorado com o seu talento Que eles tiveram que acabar inventando um seriado de araque pra te enganar E todos nós somos escudeiros uns dos outros, não é não? Shakes, perdão por não acreditar em você E sinto muito pela torta na cara Sempre companheiros? Sempre companheiros Klaus, dá pra dar uma de ator mais um pouquinho? Foi um primeiro tempo difícil pro time vermelho Vamos ver se eles entenderam no intervalo Brinca, guerrinha Superstriker no ataque Será que eles conseguem recuperar a boa forma dos últimos jogos? Tudo depende do Klaus conseguir passar a bola para os dois atacantes Mac, olha! O Superstriker está chegando na área do tanque Klaus, eu tô livre! Aqui, Klaus, meu amigo! Eu posso conseguir! Nossa, tem um monte de espaço pelo meio Ih, Mac, olha lá, o Klaus tá de olho no gol! Não! É um passe altacioso! Um ato de desprendimento por uma causa maior Um a zero para os visitantes! Essa liquida fatura, Brenda! Acho que roubou as peça que não é! Roubou a minha cena! O próximo seriado que vamos filmar Vai ser um drama de ação estrelando vocês Vai se chamar Salve-se Quem Puder E a produção começa... Agora! Eu não falei! O final é uma droga! Ainda acho que eu seria o melhor Katman Ser ou não ser o Katman? Eis a questão Tá legal, cara Não tem jeito, não dá pra competir com Klaus Dá pra autografar Mas eu queria como o Katman Klaus? Só não deixa isso te subir a cabeça, tá? Não se preocupa Eu não preciso ser um super-herói Eu já sou um super-striker Ei! Deixa eu sair daqui Eu vou perder a hora! De novo! Tchau, tchau, tchau Eu sou o agente 1. Eu sou o agente 2. Nós somos do... O comitê disciplinar da Superliga. Como posso ajudá-los, cavaleiros? Tenho que me preparar para um jogo. Eu sinto muito. Mas você não vai para jogo nenhum. É mesmo? Mas e por quê? A sua licença de treinador já expirou. Strikers! Super! Strikers! Sulte Strikers. Licença para treinar. Não posso tratar disso depois? Tenho que preparar meus jogadores para o... Regra 8.43 da Superliga. Treinadores não licenciados não podem dar instruções para os seus times. Agora, por favor, nos acompanhe. Pegamos o professor. Estamos a caminho da central. Estou dizendo, bicho. Estudas! Estudas para todo mundo! Estudas para o bom! Professor, cadê você? Na central da Superliga. Minha licença de treinador está vencida. O quê? Tenho que refazer o exame de treinador da Superliga para poder ir para o jogo. Estão te obrigando a renovar a licença? Achei que o professor tinha nascido treinador. É. Até os outros treinadores te chamam de professor. E a tática de jogo contra o tanque? É. É. O que a gente faz, professor? Eu estou proibido de dar qualquer instrução. Mas o que eu posso dizer é que eu tirei uma foto com flash que ficou no drive do computador. No geral, vocês estão bem. Mas a vida não é um jardim. Eu tenho que ir. Ligo assim que terminar. Mas o jogo já vai começar. Bem-vindo à central da Superliga. Vai ver que é até bom que o professor não venha. Essa foi a pior preleção que eu já ouvi em toda a minha vida. Não faz o menor sentido. Quem sabe não é pra fazer. Como assim? Foi alguma espécie de código? Foto com flash no drive do computador? No geral, não é um jardim. Flash. Drive. No jardim. Senhores candidatos, por favor, digam seus nomes e o motivo para fazerem o trabalho. Teste. Olá. O meu nome é Helena. E eu quero ser a melhor treinadora da Superliga do mundo. Pra esmagar quem ficar no meu caminho. Próximo. Oi, tudo bem? Eu sou o Norman. Ou Norm. Ou me chama como você quiser. Eu tô aqui por causa da minha aptidão pra inovações táticas. E, finalmente, senhor? Olá. Sou o professor. E eu estou aqui porque tenho um jogo pra vencer. E aí, pessoal? Alguém deu sorte? Legal. O professor bolou três maneiras de passar pela defesa do tanque. Legal! É, professor! Mas a gente precisa de alguém com talento de treinador pra interpretar essas táticas. Dá licença. Siga a linha sinuosa e tome cuidado com os X grandões. Parecem perigosos. Qual é? Fala, sério. Eu sou juízo. Gente, o El Matador não tá errado. Esses X são o que é de mais perigoso na Superliga no momento. Dia de jogo em Strykerland. O time do Coronel Von Panshep vem neutralizando os melhores ataques da liga com essa nova formação defensiva. Vai ser preciso um toque de gênio do professor pra ganhar a partida. Mas antes de qualquer coisa, ele precisa mesmo é aparecer pra partida. O que é que pode ser mais importante que o jogo? Hoje veremos se vocês têm aptidões para ser um treinador da Superliga. O fato de eu ganhar o título três vezes não está contando? Regras são regras, professor. Preciso dizer, fiquei surpresa do senhor ter deixado sua licença vencer. Até onde eu sei, não deixei. Pode parar aí mesmo, senhor. Você sabe que o meu time está jogando nesse momento? Como vou acompanhar o jogo? Eu entendo, professor. Entendo mesmo. Mas... Regras são regras. O Super Stryker está no ataque. Mas eles têm que encontrar um jeito de passar pela formação defensiva mais forte da liga. São duas linhas de gigantes das montanhas. A Cortina de Ferro. Jogada 1 Vamos de 1, 2, contornando a Cortina de Ferro. Uh! Bela jogada do Super Stryker! As escolhas táticas corretas, no momento certo, ganham uma partida. No primeiro teste, vocês terão que ajustar a formação da equipe para vencer cenários gerados por computador. Vai ser um desafio até para o senhor, professor. Pronto. Ótimo trabalho. Agora vamos tentar um cenário ligeiramente mais difícil. Que tal? Oh! Correto novamente. E agora que tal? Mais alguma coisa? Ele já conseguiu passar por todos. Qual o próximo? Ai, só de ficar perto dele, eu já me sinto uma treinadora melhor. Será que ele autografa o meu rosto? O Super Stryker partiu novamente para o ataque. Será que o time se sai melhor dessa vez? Jogada 2 Vamos mandar a bola por cima da Cortina de Ferro. Uh! Parece que a jogada vai ser boa para o Super Stryker. Mas novamente, a Cortina de Ferro se fecha antes que eles consigam passar. Parece que o professor conseguiu instruir a equipe. A gente não contava com isso. Não se preocupe. Sem ele aqui para dar as ordens, os Super Stryker não vão ter nenhuma chance. O segundo teste vai colocá-los contra uma das forças mais astutas e desleais do futebol. A imprensa. Nós temos um problema. Um momento, por favor. Eu esqueci minha nova senha. Já tentou um, dois, três, quatro? Ou senha mesmo. Eu sempre uso a palavra senha. Você já tentou reiniciar? Hum, esse não é o tipo de protocolo de segurança que a gente espera da central da Super Liga. É, tem alguma coisa errada. O que quer dizer? Para ser um bom treinador, é preciso três coisas. Motivação, tática e uma boa intuição. E a minha diz que tem alguma coisa fedendo mais do que o sanduíche que eu encontrei no ônibus do Stryker. Não era um cheiro tão ruim assim. Agora é o seguinte. Eu tenho muito pouco tempo para descobrir o que está acontecendo aqui. E seria muito bom se eu tivesse uma dupla de assistentes. Pronto. Resolvido. Quem é o primeiro? Norman. Pergunta 1. Você vai enfrentar o Invincible United. Como é que pretende lidar com o Scarra? Eu tenho, é... Algumas ideias. Eu usaria jogadores de meio campo em profundidade para impedir que o Scarra chegasse até a área atrás da linha da zaga. Aí, os laterais eliminariam o perigo nos espaços muito abertos. Quando o Scarra avançasse, os laterais recuariam. E quando ele recuasse, os laterais avançariam. Entendeu? Ótimo. Agora, na segunda etapa, é que as coisas ficariam um pouquinho mais complicadas. Então, você vai me contar o que está acontecendo? Eu não acho que a minha licença venceu por acaso. Mas eu preciso de provas. No geral, estão bem? A vida não é o jardim. Isso não faz sentido. Para de se preocupar com isso. Isso não é problema seu, Agente 1. E onde vamos achar essa prova? As câmeras de segurança! Alguma coisa me diz que o teste não prepara a gente totalmente para ser treinador. Você nem pode imaginar. Temos que achar um cartão de acesso. Bom, não necessariamente. Às vezes, a força é o melhor jeito de atravessar uma defesa fechada. Bom, vamos começar com ontem à noite. Você está analisando todas as telas ao mesmo tempo? Quando tem que analisar cinco horas de jogo todos os dias, você se acostuma. Deu defeito? Ou é alguém tentando encobrir seus rastros. Bom, o tanque parece que está mais que satisfeito em segurar o empate. O Superstriker está desesperado para conseguir a vitória em casa. Jogada 3! Vamos fazer um corta-luz para abrir espaço no meio. O resto, deixa comigo. O Superstriker está apelando para o corta-luz. E o rasta mágico não consegue achar uma entrada. Oh, mas foi só uma distração. E o tanque caiu feito um patinho. Nossa, por pouco! Essa defesa do tanque é mesmo impenetrável. Agora mais do que nunca, o Superstriker precisa do professor. Vocês não se lembram do que conversamos antes do primeiro tempo? Aparentemente não, porque isso está um lixo! Como é que foi? Acho que eles entenderam meu ponto de vista. Professor, agora o senhor. A conversa do intervalo é uma das funções mais importantes do treinador e é o seu último teste. Sabe o que é engraçado? Eu tenho uma fala pronta, mas não é para vocês. É para o meu time que está em campo lutando com dificuldades sem mim. E o pior que tudo isso é uma armação. O buraco na janela. As novas senhas. Vídeo de segurança faltando. Vocês foram invadidos. E a minha licença simplesmente venceu no dia do jogo contra o tanque? Prestem atenção nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Aqui é o professor. Por que está me ligando? Hoje é dia de jogo. Para, pessoal. Não vamos desistir agora. A gente só precisa de... Não. Eu não sei o que dizer. Cara, isso de ser treinador não é fácil. Helena, Norman... Infelizmente, terão que tentar de novo. Professor, o senhor foi muito, muito, muito bem... Hã? Oh! Você não vai saborear um momento, nem nada? Faltam cinco minutos para o início do segundo tempo. Se eu não conseguir ajudar meus jogadores, vou ter falhado como treinador. Com licença ou não. Isso quer dizer que o senhor encontrou... Um jeito de rasgar a cortina de ferro. Vocês veem ou não? Não desanima, pessoal. O professor vai socorrer a gente. Tenho certeza. Aqui é o rasta mágico. Por que você está me ligando? É dia de... Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Norman, quero que faça o esboço da minha nova tática. Isso seria... Uma honra. Helena, descobre o jeito mais rápido de chegar a Stryker Land. Eu já descobri. Tenho que avisar vocês. Comigo é com emoção. Já avançamos bastante no segundo tempo. E parece que se esgotaram as ideias do Super Stryker. Esse jogo parece mesmo que vai acabar em empate. Rasta, parece que a coisa não está fácil para vocês. E para o professor? O Super Stryker não tem mais jogadas. Ataque! De repente, o tanque renasce para o jogo. Será que vai sair um gol nos momentos finais? É sério. O professor só disse tipo quatro coisas. O que é que tem a ver se a vida é um jardim? Para mim, é uma coisa que não tem nenhum nexo. Para com essa obsessão. Você sempre faz isso. Espera aí, professor. Regra 8.43. Treinadores sem licença não podem... Eita. Regra número um. Saiam logo da minha frente. O ataque do tanque está cada vez melhor. Uau! Isso é que é chegar a atrasar. E será que o professor ainda consegue levar o time a um bom resultado? Relaxa. Não tem jeito de ele ter inventado uma nova tática. Ele estava lá fazendo o teste. Como é que vocês estão? Nada bem, professor. Nenhuma das táticas funcionou. Bom, se não dá para contornar, vamos passar por cima ou atravessar direto. Vamos jogar entre as linhas. Jogada 4. Ocupem o espaço entre as duas linhas de defesa da Cortina de Ferro, frustrando o tanque e forçando uma movimentação. Aí, ocupamos o espaço aberto. Será que o Super Strikers vai conseguir fazer o que não fez o jogo todo? Finalizar uma jogada? Eles entraram no meio das linhas defensivas. O Uber não sabe se mantém a posição ou se avança. Vai, gente, vamos lá. Quanto tempo tem que ser treinador para que uma situação dessas não arrepente os nervos? Nem imagino. Agora chega dessa bobagem! O Super Strikers finalmente atravessou a Cortina de Ferro. Você se saiu muito bem, mas ainda tem muito o que aprender até se tornarem técnicos da Super Liga. É, porque enfrentar o professor vai ser o teste mais difícil das suas vidas. Bem-vindos à Central da Super Liga. Devido a uma falha de segurança, decidimos refazer os exames de todos os técnicos. Ah, isso é ridículo! Isso é ridículo! Sério? Eu entendo. Eu realmente entendo. Mas... Regras são regras! Ellen, para a Orbital Global. Me aproximando do satélite. Aqui é a Estação Orbital Global, recebendo o alto e claro. Sete graus para a esquerda. Não, não. Três graus para a direita. Um pouquinho para a esquerda. Agora um pouquinho para a direita. Isso aí, perfeito! Uh, já estou entrando. O jogo vai avançando e o placar está empatado. E se tem alguém que pode desempatar esse jogo, é o Tio Canhota. É? O Rei dos Giros vai aterrorizando o Barca com os seus cruzamentos. E esse aí é o mais recente. Sacarrulha! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Incrível! Um cruzamento estratosférico. Ha! Concordo plenamente. STRIKERS! SUPER STRIKERS! SUPER STRIKERS! JOE CANHOTA E O COMETA JOE CANHOTA CRUZA PARA A ÁREA! É o sacarrulha! E a torcida vibra! Aaaaaaah! Desculpa! Ellen, isso é uma estação espacial, não um campo de futebol. Já não chega você a usar um equipamento ultra sofisticado de monitoramento para assistir o jogo dos Super Strikers? Ah, como é? Eu estou praticamente vendo o satélite de transmissão pela janela. Seria um desperdício não aproveitar. Hã? O asteroide 237 já está dentro do alcance. Vamos trabalhar. E aí, vocês viram este meme? Ih, faz tempo, Cláudia. Faz um tempão. E o que vocês acham deste vídeo aqui? É que esse é a boca! Que louco! Este eu vi faz tempo. Bom, aposto que vocês não viram isto aqui. Ah... Hum... É uma batata desfocada? Não, é um matador. É um asteroide enorme chamado 237. E... Ele vai passar pela Terra semana que vem! Mas vocês vão estar ocupados demais olhando para os seus celulares em vez de olhar para cima, para o asteroide! Fala sério, Joe Canhota. Por que você é contra a tecnologia? Ha! O cara é mais chegado nas coisas dos tempos antigos. Ha! Ou dos tempos primitivos. O que é que tem de errado? Além do mais, eu tenho um telefone. O que foi? Ele nem é tão velho. Tem acessórios. Veio com máquina de fax e tudo. Ha! 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 Eu vou postar na internet. E vai ser agora. Tá bom, tá bom! Quem de vocês postou isso aí? Ô, Shakes! Esse silêncio tá muito suspeito. Ah, ele só tá um pouco chateado porque não vai ver a batata espacial gigante de perto. Não entendo por que o treinador Black adiou o jogo. E ele é super ligado em astronomia. Ah, Super Strikers. Bem-vindos a Soccer Sphere. Oi, treinador Black. Ô, treinador Black. Por que adiou o jogo pro exato momento que o asteroide 237 vai passar? Ô, é muito bom encontrar outro fã de astronomia aqui na Super Liga. Imagine, Shakes, que enquanto o gigante do espaço estiver passando lá no céu, dois gigantes da Super Liga estarão se enfrentando. É uma bela homenagem, não? É, acho que sim. E o que tem lá? Essa instalação vai ajudar a gente a entender muito melhor o asteroide. Uhul! E eu posso ir lá conhecer? Eu sinto muito, Shakes. A menor interferência pode afetar bastante as leituras. Ninguém pode entrar na Cúpula 237. Shakes. Treino agora. Ei, aqui! Comandando, aí! Blacker, Blacker! Bom trabalho, pessoal! Ataque. Comigo. O treinador Black está com o time taticamente afinado. E defensivamente organizado. E defensivamente organizado. Não vai ser um jogo muito fácil. Mas, temos uma coisa que nenhum planejamento consegue deter. Os chutes brilhantes de El Matador? Ah, claro que não é isso. São os meus dribles. Ele está falando do saca-rolha, cabeçudo. O cruzamento do Joe Canhota não ganha um jogo. Para ganhar, o time precisa de um goleador brilhante. Quer apostar? Uma demonstração do saca-rolha. Está vendo? É um matador com o saca-rolha. Até um poste faz gol. Ou esses caras aí. Cara, que incrível! Como é que você sabe exatamente para onde a bola vai girar? Treino, treino e... No que mais mesmo? Ah, é. Treino. Rosalyn! Eu só estava... Passando o tempo até o 237 se aproximar. Eu vou adivinhar. O satélite de transmissão está bem aqui fora. E seria um desperdício não usar. Ainda tem muita coisa para preparar. A gente tem que analisar a composição, a velocidade, a idade e a trajetória do 237. Os efeitos eletromagnéticos e gravitacionais que ele vai provocar quando passar. Como somos menos afetados pela gravidade da Terra, um objeto do tamanho do 237 deve provocar efeitos fora do comum em nós. Legal, gente. Bom treino. É. Você merece um descanso. Hã? Noite de jogo no Soccer Sphere. O Orion recebe o Super Strikas em casa. Alguém aí tem sinal? Não. Eu não. Não. O asteroide pode causar interferência eletromagnética. Eu li num site da internet. Ora, ora, ora. Eu tenho sinal aqui. É. Mas isso é porque seu telefone é movido a carvão. Esqueçam o sinal do celular. Concentrem-se agora em fortalecer o ataque. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Bora para o jogo. E começa o jogo. O Super Strikas tem a posse de bola. Rasta mágico manda a bola para a lateral esquerda. E você sabe o que isso quer dizer? Claro. O Rei do Cruzamento está prestes a assinar um decreto real. E olha ele aí. Por pouco. Isso já é um aviso para o Orion. É, mas o treinador Black não parece preocupado. É, mas o problema. É, mas o último vídeo. E, mais uma vez, o Rasta Mágico encontra o Joe Canhota. O que foi isso? O Joe Canhota fez o trabalho da defesa do Oram de graça. É tão estranho ele errar o alvo. Outro cruzamento horrível. E esse foi pior ainda. O que houve com os cruzamentos do Joe Canhota? Oh, Rosalyn! Você acha que a atração gravitacional do asteroide pode afetar objetos na Terra? Talvez, mas numa escala muito pequena. Como o giro de uma bola. Eu preciso avisar o Super Strikers. Ah, pra fins de pesquisa, é claro. Pode ficar um pouco difícil fazer contato com a interferência do 237 no sinal de celular. As frequências analógicas ficam imunes a esses efeitos. Mas eu não acho que alguém ainda use telefones tão antigos. Vamos lá, bicho. Você consegue! Joe Canhota manda a bola direto no pé do adversário. E agora o Oram contra... É minha! O Super Strikers tá numa tremenda encrenca. O North Shore calculou mal o cruzamento. E o grande gol foi pro lado errado. 1 a 0 para o Oram. E tudo isso começou quando o Joe Canhota entregou aquela bola. É. Parece que nesse jogo o Rei do Cruzamento perdeu completamente o talento. Isso é perigoso, irresponsável e bem imprudente. Relaxa! Tem um satélite de comunicação antigo bem aqui do lado. E seria um desperdício não aproveitar. Você tem alguma ideia de quantos fragmentos de asteroide estão passando lá fora? Se um deles atingir você... Eu tenho que avisar o Super Strikers. Eu não sei o que é que tá acontecendo, professor. Mandei todos os cruzamentos perfeitamente. Não foi o que pareceu. Desliga isso agora! Eu... Eu não sei como! É. Ainda não tinham inventado o botão de rejeitar a chamada quando esse telefone foi feito. Peraí! É sério? É, ele não tem esse tipo de coisa. Ah, tá. Atende aí. Olha, agora eu não posso atender. Tá bom. Pode falar. Quem é que tá aprontando agora? Tão dizendo aqui que é de uma estação espacial. Olha que bom. Se fosse eu, eu assumiria. Quem é que tá falando, hein? Joe Canhota? Aqui é Ellen Trace, da Estação Orbital Global. Desculpe insistir, mas você precisa ouvir. Agora. Essa ligação tá perigosamente instável. O asteroide 237 tá interferindo no... Alô? Alô? É! Ellen, pra Orbital Global! Tô entrando! Tipo... Agora! Algum de vocês tem ideia do que foi isso? Ela disse que o asteroide tá interferindo com... Alguma coisa. Os telefones? Eu tenho certeza que ela não ligou lá do espaço pra dizer que não dá pra usar o celular. Bom! O que mais não tá funcionando? Eu não queria falar, mas... Os cruzamentos do Joe? Isso explica por que o giro da bola tá todo esquisito. Mas... Um asteroide pode fazer isso? Dá pra descobrir lá nas instalações de pesquisa do treinador Black. Ai! Mas ninguém pode entrar lá. Ah... Não é bem assim. Eu vi todo o time do Orion saindo de lá ontem à noite. O que é que isso tem a ver com o asteroide? Já vamos descobrir. Agora funciona? Eu não entendo. Hum... Na dúvida, aperte o botão grandão. Reversão gravitacional iniciada. Ah! Uau! O treinador Black inventou um jeito de reverter o giro da bola? Não, não inventou, não. Emulou. O asteroide 237 tá mexendo com seus cruzamentos. E ele trouxe o time pra treinar aqui, pra eles estarem preparados. E você consegue se ajustar? Ah, não sei não, bicho. Eu treinei tanto o saca-rolha que ele já tá instintivo. Não é um negócio que dá pra desligar. Hum... Mas talvez não precise. E começou o segundo tempo. Será que o Super Strikas consegue se recuperar no jogo? Mantenham a bola baixa. Só passe curto. Acha que o Joe Canhota recebeu a mensagem? Eu espero que sim. Mas, 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 cadê o... Olha só! O Joe Canhota trocou de lugar com o Léo Faísca. Bom, não dá pra fazer mais estrago do que ele tava fazendo na posição normal. Tem certeza que vai funcionar? Não mesmo. Gol! Gol! O rei do cruzamento voltou para o trono. Só mudou o trono de lugar. Legal! Viva! Então, podemos assistir o futebol nesse equipamento de monitoramento de última geração? Não. Isso é pesquisa sobre os efeitos do asteroide. Num jogo de futebol. Alô? Será que esse troço tá funcionando? Recebendo alta e claro. Uau! Nem acredito que eu tô falando com o Super Strikas. Eu que não acredito que eu tô falando com uma astronauta. Quem diria que ia ser tão fácil pro Joe Canhota aceitar a tecnologia? É. Só precisava da motivação certa. Aí, dá pra dar uma licencinha? É sério, caramba! Eu preciso de um pouco de espaço, por favor. Ele dribla. Ele chuta. Ele marca. Em breve estará numa loja perto de você. É o boneco de ação oficial de El Matador. Cabelo brilhante, penteável, acessórios indispensáveis e frases de efeito. Eu sou o maior. É. Você. Você é sim. Lançamento semana que vem em todas as lojas de brinquedo. Isso só vai deixar o El Matador ainda mais popular. É. E você sabe o que significa. Ele vai jogar ainda melhor do que o normal. É a última coisa que a gente precisa antes da primeira partida. Bom, teríamos mais apoio da torcida se não tivéssemos que tirar do mercado todos os seus bonecos. Os torcedores são péssimos. Eles têm cheiro de meia suja. É. Me disseram pra ser eu mesmo. Bem-vindos, telespectadores, ao clássico tanque e superfície. E aí vem ele. O estádio vai ao demínio. A torcida dora El Matador, né? Ah, ele adora essa tensão. Olha lá, né? Torcida? Quem precisa de torcida? Estamos de volta a um negócio de brinquedos. Strykers! 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 Última figura de ação. Versão brasileira, DPN Santos. Vamos avançando no segundo tempo. E o placar continua empatado. Será que o time vermelho vai conseguir passar à frente dos anfitriões? Rasta encontra a Shakes. Shakes pra El Matador! Vai, El Matador! Será que ele pode dar pra torcida mais motivos pra ir ao delírio? É, meus fãs. Essa é pra vocês. E aí? É, meu rapaz. É, meu rapaz! Acabou com eles, né? Jogada fenomenal do mestre! É, meu rapaz! Ué, meu rapaz! Uhul! El Matador é o melhor do Senhor! Obrigado, meus fãs! E na torcida ele causa... Eu amo vocês! Não se esqueçam de comprar meu boneco de ação na semana que vem. Acessórios são vendidos separadamente. El Matador dribla pelo meio e passa. Brincadeirinha, ele não passa. Ele chuta e marca tudo sozinho. Agora com o incrível penteado auto-ejetor. Esse é só o protótipo, Norse. A primeira edição, que sai semana que vem nas lojas de brinquedos, vai ser o maior presente para os meus fãs. Não é um presente. Eles vão ter que comprar, viu, El Matador? Detalhes. Relogar a cerveza. Fiz o boom. O Muralha diz que tem que vender mais que o refrigerante dele. Fiz o boom. Refrigerante original da Brislóvia. Imagina se meus bonecos de ação não vão vender. Conta por que, meu amiguinho. Eu adoro a torcida. E a torcida me adora. Ei, posso dar só uma olhadinha? Tira as mãos sujas daqui. Tá bom. Quem sabe eu faça o meu próprio bonequinho. É, um pouquinho mais pra esquerda. Aí tá bom. Não. Direita. Isso. Desce. 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 Sobe. Tá. Desce. 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 É, é isso aí. É, é desse jeito mesmo. Bonecos de ação do El Matador. Motorista, já pode ir. Depósito de brinquedos no centro, valeu? Depósito de brinquedos. Tá, tá. Pode deixar com a gente. Tenta falar como se fosse verdade, Scarra. A gente precisa de todos os bonecos do El Matador. É. Por quê? Chegou! A primeira edição. É igualzinho ao outro. Não, Léo. Esse agora é 100% sem defeito. É perfeito. Em todos os aspectos. Bom, então vai. Abre aí. Como é que é? Anda logo. Vai logo. A gente não abre assim. Essa é a primeira edição. A gente tem que deixar na caixa. Para sempre! Hum... Não? Futuras gerações de Superstrikers poderão apreciar a majestade da miniatura de El Matador. Escuta, é um brinquedo. A única coisa que importa é quantas pessoas querem comprar. Eu acho que assim por alto, mais ou menos uns bilhões. O que você tá esperando? Abre! Não! E aí? Aperta logo o botão, seu tonto. Os torcedores são um horror. Eles têm cheiro de meia suja. O quê? Dia de jogo no Vice! É! E a primeira etapa do Clássico e de volta entre Invencível United e Superstrikers. As duas torcidas compareceram em peso. Mas qual dos times vai vencer a partida? Escuta aí, galera. É importante não deixar que a torcida do time da casa intimide a gente. Entendi! A gente já sabe o plano de jogo. Passar a bola pra mim? O que é isso? É o Cláus boneco de ação. Eu mesmo fiz. Não brinca. Olha só a concorrente El Matador. Tá com medo? Apavorado? O que vocês acham? Hora do jogo, né? A gente tem que ir. Não dá pra deixar a torcida esperando. Tá na hora de brincar com El Matador. E começa o jogo! Já viu onde isso vai parar? Direto nos pés do Homem do Momento. A torcida é louca por ele, Mac. E os comentaristas também. O meu boneco El Matador está chegando pelo correio. Certo! Certo! Tem alguma coisa errada. A essa altura, El Matador já teria chutado a boca. Normalmente, ele já estaria comemorando. É uma tentativa muito fraca. A jogada mudou de repente. Cuidado aí, Superstruckers. Gol! Fora! E o time vermelho foi derrotado por um a zero. Uma mudança desconcertante na imagem do seu principal atacante. E uma mudança ainda mais desconcertante da torcida. Quem sabe a gente consegue um comentário do próprio jogador. El Matador, desempenho terrível, torcida vaiando, você tem alguma coisa a dizer? Não, você disse tudo. Muito obrigado, Lina. Com licença, Dona Lina, tenho uma notícia bombástica sobre a indústria dos bonecos de ação. O Matador é o melhor jogador. É ele que a torcida toda adora. Adorava. Que estranho. Por que a torcida se voltou contra você? A gente acaba gostando. Do que adianta ser um superastro se a torcida não gosta mais de mim? Olha só! Seus bonequinhos se esgotaram! É mesmo? É! É verdade! Eu diria que eles estão vendendo que nem pão quente, mas eles estão vendendo que nem bonecos gel matador! Olá, meu amigo! Fiz o bom? Não, sem chance. Não dá pra fazer venda casada com o Fiz o bom. O único jeito de se livrar desse troço é se o Shakes beber tudo. E essa é uma boa possibilidade. Mas se os torcedores ainda te amam, por que as vaias? Deviam estar vaiando outra pessoa. É! Como se pode odiar alguém que tem um bonequinho tão fofinho? Chega dessa história de brinquedo. Vamos nos concentrar no futebol, que é o que interessa. Sente! O futebol ótimo! Essa é pra torcida! Magia latina! O matador é o melhor jogador! É claro! Gente, é verdade mesmo! Ele voltou. Uhul! Dia de jogo, Strikealed! E aí? E aí? O quê? Já recebeu o seu boneco? Recebi, preta. E aí, o que você achou? Não! Você ainda não abriu? Ainda? Mas eu nunca vou abrir! Minha amada Strikealed! Minha torcida! Sempre comigo! Ganhando ou perdendo? É... Sem chance do United ganhar da gente em casa. Uhul! Sou eu mesmo que eles estão vaiando? Uhul! Aqui em Strikealed! A torcida tá vaiando o El Matador! Espera! Aonde é que você vai? Eu não posso entrar em campo. Você viu o que aconteceu no Vice? E agora aqui? Jogando na minha própria casa! Por quê? Por que meus amados fãs se voltaram contra mim? Hã? Eu pensei que os bonecos de ação eram pra deixar a gente mais popular. Uau! Esse ramo de brinquedos não é fácil. É o Matador! Espera, cara! O seu boneco de ação foi lançado e a torcida de repente se volta contra você? Será que eu não tenho alguma coisa errada com ele? Este boneco é perfeito! Como o verdadeiro El Matador! É o protótipo! Mas o protótipo é diferente dos bonecos dos fãs. Nós temos que checar um deles. Tarde demais, Chex! Venderão todos, esgotados, em toda parte. Tudo bem. Eu sei onde a gente pode conseguir um. Solta, El Matador! Não o da primeira edição, Chex! Não o da primeira edição! Deixa disso, El Matador! É pro seu próprio bem! Por que tá sendo tão melodramático, Chex? Não o da primeira edição! O que? Os torcedores são um horror. Eles têm cheiro de meia suja. Mas... como? Os torcedores são um horror. Eles têm cheiro de meia suja. Os torcedores são um horror. Eles têm cheiro de meia suja. Nem acredito que você quis dois desses bonecos idiotas. Eu discutiria com você, mas eu vou poupar minhas forças. Pra Bael é o matador! Os times estão entrando para o primeiro tempo. Depois de perder, não vai. Se na semana passada, é a chance do Stryker se recuperar. Peraí, o United fez o quê? Não é à toa que a torcida está odiando o El Matador. Que droga. Você está bem, né? Meus fãs foram enganados. Não vou deixar o United se safar assim. Começa o jogo. Apesar do que aconteceu no Vice, parece que o Super Stryker vai se manter na mesma estratégia de ataque. Passar a bola para o El Matador. Não é a culpa da torcida. Não é a culpa da torcida. Não é a culpa da torcida. Por que a torcida se voltou contra o El Matador? Somos comentaristas. A gente tem que saber de tudo. É muito frustrante. Eu sinto que a resposta está bem debaixo do nosso nariz. Não gosto dos torcedores, eles não gostam de mim e agora eu não consigo fazer gol e a gente vai perder a grande disputa. Me tira do campo, professor. É o único jeito. Eu não consigo jogar sem o apoio da torcida. Se a gente conseguir mostrar aos torcedores que eles compraram um boneco de ação do SCAR. Acho que a gente precisa de propaganda. Você disse propaganda? Tagafizoboom? É, por que não? Finalmente, uma entrevista com o jogador mais... comentado da liga. Bom, é meio que uma entrevista e é meio que com o El Matador. Ele é sinistro e iluminado, e mais todos os tons entre uma coisa e outra. Apresentando o action figure do Cloud. Com todos os acessórios incríveis. Tá, não tem acessório nenhum. Mas ele tem dois amigos sensacionais. Apresentando o El Matador e também o El Matador. Os torcedores são um horror. Os torcedores são uma maravilha. Horror. Maravilha. Horror. Maravilha. Horror. Maravilha. Horror. Os torcedores são um horror. Isso sem falar dos comentaristas. Peraí que a discussão tá esquentando. Parece que esses dois precisam se refrescar. Fizoboom, que não é recomendado por nenhum dentista. Parece que os fãs de El Matador foram enganados. Não mais. A verdade foi revelada. A pergunta é, cadê o verdadeiro El Matador? Aquele que joga futebol. Você acha que deu certo? Só tem um jeito de descobrir. É o Matador! É o Matador! É o Matador! É o Matador! Incrível! Vitória de 3 a 0 para o time vermelho em Strykerland! Eu sou o maior! Eu sou o maior! Na verdade, você é o segundo maior, meu querido amiguinho. Bom, recolham tudo. Vamos dar o fora daqui. Lina, dá tempo para aquela entrevista? Ei, Klaus, acho que está na hora de lançar sua primeira edição. Você acha mesmo que o meu boneco de ação está pronto para entrar em ação? Acho. E tem um pessoal que vai adorar. Eu digo que essa foi uma péssima ideia. A gente se deu muito mal. Eu não sei por que a gente trocou. Eu gostava do outro. Os torcedores são um horror. Eles têm gente... Que suja! Oi, pessoal. Olha só. Chegou uma encomenda para a gente. De quem? Não me diga que... Abre logo a caixa. Perdeu! Não! O que é isso? Ai, que medo. O que é isso? Por que alguém iria fazer uma coisa tão feia?